E aí WM Félix, mete o show, bopila na puta! Pode fode com vapor, pode fode com vapor, mama usa atividade mas se tu quer hoje em dia, aguarda acabar o baile Ele te leva pra dentro, vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho e você vai duvidar Corro do balão, do balão, do balão, do balão, do balão Vai na pirogas, a filha da puta, grita bem alto quem é que te beba Vai na pirogas, a filha da puta, grita bem alto quem é que te beba Dajadão naquele pique, com o cabelinho na régua, quando eu passo ela me olha e comenta com as colegas Dajadão naquele pique, com o cabelinho na régua, quando eu passo ela me olha e comenta com as colegas Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Mete só que a fode, fode, bota essa piroca em mim Mete só que a fode, 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 fode Pobre, fode, 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 fode com vapor Mama usa a te vida demais ma se tu quer hoje Ei, aguarda acabar o bat Ele te leva pra dentro Vai tomar boia contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dormir Corro do balão Bala, 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 b Legenda Adriana Zanotto